A Prefeitura iniciou hoje a distribuição dos kits alimentação escolar para as crianças matriculadas na rede municipal. Foram feitos 14.800 cadastros, famílias que aderiram à necessidade da retirada desse complemento alimentar. Importante frisar que no momento inicial, nós faríamos uma avaliação das famílias que estavam em estado de vulnerabilidade, cadastradas no Cade Unico. E após uma análise que foi realizada juntamente com o prefeito, o prefeito determinou que 100% desses cadastros fossem atendidos. Nós solicitamos que as famílias tenham calma, que venham retirar o seu kit entre hoje, no dia 2 e amanhã, na sexta-feira. As escolas já estão preparadas, 80% dos kits já estão distribuídos. Em virtude dessa grande demanda, tivemos que ajustar a logística. Até na hora do almoço, os outros 20% já estarão nas unidades escolares. E no período da tarde, 100% das escolas estarão abastecidas e fazendo a distribuição do kit merenda do mês de abril. Tchau! Tchau! E aí